Bem, alunos, vamos falar agora da equação de uma reta na forma reduzida, tá bom? Tá aqui a forma y igual a m vezes x mais n, onde o m é o coeficiente angular e o n o coeficiente linear. Antes da gente começar nos exemplos, lembra aí, gostou do vídeo, marque positivo, tá? Indique também para os seus amigos, né, pelas redes sociais, por e-mail, na escola, o canal do professor Matusalém, www.youtube.com.br Matusalém Martins, tá bom? Envie o seu comentário, tá? Vou ficar muito feliz aí em estar lendo o que você achou da nossa aula. Exemplo, determinar as seguintes equações na forma reduzida, tudo na forma reduzida. Letra A, da reta cujo m, o coeficiente angular, é 3 e n, o coeficiente linear, é menos 4. Essa é muito óbvia, a gente já sai direto, né? No lugar do m, 3x mais n, como n é negativo, fica menos 4, opa, já acabou. Tá aqui, a equação reduzida da reta ficou, portanto, y igual a 3x menos 4, tudo bem? Agora, olha o segundo, da reta que passa pelos pontos A e B. Muito bem, o ponto A de coordenadas menos 2 e 1 e B de coordenadas 2 e 3. Quando é assim, a gente pode usar o esqueminha lá da condição de alinhamento, 3 pontos usando o determinante, né? Então, você põe aqui, ó, menos 2 e 1, 2 e 3, x e y, completa aqui com 1, beleza? Beleza? Repito as duas primeiras colunas, isso tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. Primeiro, as diagonais principais. Então, vou ter menos 2 vezes 3 vezes 1, menos 6. 1 vezes 1 vezes x, mais x. 1 vezes 2 vezes y, 2y, menos a parêntese. Agora, as diagonais secundárias. 1 vezes 2 vezes 1, 2. Menos 2 vezes 1 vezes y, menos 2y. 1 vezes 3 vezes x, 3x. Isso igual a zero. Eliminando os parênteses, temos menos 6, mais x, mais 2y, menos 2y, menos 3x igual a zero. Resolvendo, temos x, menos 3x, menos 2x. 2y, mais 2y, mais 4y, né? E menos 6, menos 2, menos 8 igual a zero. Como é para colocar na forma de equação reduzida, vamos isolar o y. Então, vamos ficar com 4y igual a 2x, mais 8. Ainda não acabou, não. O 4 está multiplicando, passa, dividindo. Então, y vai ser igual a 2x, mais 8, sobre 4. Você pode escrever assim, como é sobre 4, você escreve 2x, sobre 4 e 8, sobre 4. E aqui você simplifica. 2 e 4, simplificando por 2, fica meio de x, mais 8 dividido por 4, fica 2. Então, deu essa equação aí. Tranquilo? Foi fácil. Terceiro exemplo aqui, a letra C. Encontra a equação reduzida da reta de coeficiente angular M e que passa pelo ponto P1 e 3. Aí a gente lembra da equação fundamental, y menos y zero, igual a M, x menos x zero. Então, você usa o ponto, y menos 4, menos 3, igual a, cadê o coeficiente? 5, vezes x menos 1. Tranquilo? Está aí, multiplicando. y menos 3, igual a 5x menos 5. Tudo bem? y menos 3 é igual, ó, desculpa, menos 5x mais 5, igual a zero. Ah, aqui já era para colocar na forma de equação reduzida, né? Vou riscar aqui, gente, podia ir direto aqui, tá bom? Então, é só passar o 3 para lá, ó. y é igual a 5x menos 5, mais 3. y é igual a 5x menos 2. Está vendo? Tranquilinho aí. Então, está aí, mais uma aulinha da equação reduzida da reta. Um abraço, pessoal. Até mais.